Música Segunda informação que o Chigangas ir se barrar, né? Marca-me se papiala, nunca deseja morto a ninguém, mas é pra falar Se socorro, mostrando o cheirinho, se parça ele gosta, fala mal, olha Informação para mim Talvez que alguém está enganando Mas o cherninho, parça ele gosta de Parça ele com o cherninho, para a informação do condado Nunca sei, nunca tenho certeza, não é papial assim, né? Obrigado, mano, né? Vou partir o vídeo Parça ele com o cherninho, para a informação que o Chigangas ir se barrar Não é cherninho Nelson Moreira deve falar de cherninho, não é cherninho Se socorro, não é cherninho Dinheiro que falaram, foi furtado, quinte da papá perna Não é cherninho Cherninho é filho de Gine, né? O estrangeiro, não é cherninho, mas é de Gine, né? Não é cherninho, não é cherninho Eu sou que é como se me se punta ali Não é cherninho Vão abrir porta do palácio? Vão abrir porta do palácio? Vão abrir porta do palácio? Não é cherninho Não é cherninho O cherninho com a espécie.